Fala, Arki! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos trazer uma solução para um problema de um usuário por sessão. E este foi um conteúdo solicitado por um dos nossos membros lá do ArkiOne. E caso você queira participar do ArkiOne e fazer sugestões como esta, basta você acessar a nossa plataforma, one.arkioffice.tech. E por aqui você também consegue fazer o seu pedido de conteúdo. Tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo! Arki, caso você ainda não me conheça, há muito prazer. Eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais de TI como você a se tornarem arquitetos, arquitetos experts, seja de soluções, de software, de sistemas ou até mesmo os tecnológicos. Então, se você busca se tornar fera em arquitetura, este é o canal feito sob medida pra você. E já fica o convite de você se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Porque eu lanço conteúdos como este aqui, com uma grande frequência. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre um usuário por sessão. O desafio que nós tínhamos era de desenhar uma aplicação com uma visão de que a sessão do usuário fosse única, independente das aplicações que ele tivesse. Então, se ele logasse em um outro device, por exemplo, ele teria que deslogar de todos os outros. Então, supondo que o nosso usuário se conectou em uma plataforma, a partir de um celular, por exemplo, ao se conectar através de um tablet, o do celular cairia. E vamos supor que ele estivesse também tentando acessar via desktop. Todas as outras iriam cair. Bom, como que nós resolvemos esse problema? Vamos aqui pro meu desenho, vou mostrar pra você no desenho. Bacana, então, esta aqui é a solução já desenhada pro nosso problema, tá? E como que ela vai funcionar? Basicamente, nós teremos duas APIs. Uma aqui que é responsável pelo login, né? E uma outra que é responsável pela validação do nosso token. Bacana? E aí, o que nós faremos neste contexto? O nosso usuário, em um primeiro momento, ele estará aqui, por exemplo, em uma aplicação web, né? No computador dele, uma aplicação web, tá? Essa aplicação web vai passar aqui a fazer uma requisição, né? Vai fazer uma requisição pra nossa API. E esta, por sua vez, vai fazer uma requisição aqui para um componente de Identity Provider. Este eu recomendo que seja feito sob medida, escolha sob medida, ok? Pra cada tipo de cliente e projeto, precisa-se avaliar certinho qual que é a melhor ferramenta pra ele, de acordo com as premissas, tá? Se precisa de muita segurança, de muita performance, de um volume muito grande de usuários, de disponibilidade e por aí vai. Então, essas escolhas são importantes de serem feitas, literalmente, com um olhar ali muito forte em cima das premissas. Ou seja, os nossos RAs e IVAs, tá? Bom, aqui nós temos, então, acontecendo a geração de um token, né? Eu tenho aqui a validação, de repente, do meu login, tá? Eu tenho aqui usuário e senha, né? Sendo passado aqui. E aqui eu vou retornar pra cá um token, beleza? Além de retornar esse token pra cá, e tipicamente esse token eu vou ter um ID, tá? Alguma coisa assim, por exemplo, um ID de sessão, beleza? E do lado de cá, o que eu faço? Eu registro no cache com esse mesmo ID de sessão, tá? Eu vou colocar aqui o ID de sessão. E aí eu vou colocar aqui dentro o nome do sistema operacional que eu estou utilizando lá, qual que é o meu device também. E eu posso colocar aqui o IP, ou MAC Address, né? A gente coloca aqui as informações certinhas de quem fez essa requisição no primeiro momento. Por que eu vou fazer isso? Porque a nossa solução, ela avisa não possibilitar que o usuário acesse de outro device, né? Com o mesmo ID de sessão, por exemplo, a nossa aplicação, tá bom? Então, o que vai acabar acontecendo aqui? Em um segundo momento, em uma segunda tela, né? Cada requisição, cada tela, cada botãozinho aqui que o nosso usuário clicar, ele vai passar, né? Pela solução aqui, ele vai passar aqui pela validação do token, que vai acontecer nessa API aqui. E essa API, ela vai determinar essas informações, não só validar se o token está bacana ou não, né? Se ele é válido ou não, mas ele também vai avaliar aqui esses dados, o sistema operacional nosso, o device, o IP, né? Então, com base no ID de sessão, ele vai fazer essas validações, e se estiver tudo ok, né? Está tudo isso aqui ok, aí ele dá um retorno para cá, que está tudo ok, que está validado o nosso token. Se não estiver ok, o que eu vou fazer? Não está ok. Aí eu tenho que voltar aqui para a nossa tela, uma telinha de login aqui, né? E essa tela de login vai recomeçar o nosso processo aqui de autenticação, autorização, né? validar ali o usuário e senha e retornar o token, tá? Bom, essa é uma solução que foi colocada aqui de uma forma bem simples, nós temos poucos requisitos arquiteturais, né? Em cima do que foi solicitado pelo nosso membro ali do ArcOne, mas ela vai funcionar muito bem, independente da tecnologia, no exemplo, né? No pedido dele, ele tinha um cenário onde haveriam conexões com C Sharp, com C++, entre outras. Mas como a gente está partindo da premissa de que eu só posso ter um usuário por sessão, eu também já estou partindo da premissa de que todos os devices, né? Todas as aplicações estariam conectadas via web, tá bom? Então nós teríamos aqui a possibilidade de usar um protocolo HTTP para fazer essa validação de usuários, senha e por aí vai. E aqui mais uma coisa que seria interessante, eu falei da telinha de login, seria muito válido que tivéssemos aqui uma tela que fosse uma micro interface, um micro front-end, somente de login, mais ou menos como o Google faz, né? O Google tem ali a interface de login dele, que é padrão para tudo. Padrão, por exemplo, para Google Docs, para Google Sheets, para Google Slides, e para todas as outras soluções do Google, sempre tem a mesma telinha de login. Inclusive, para login transparente, né? Usando o Google em outras aplicações, ele usa a mesma interface de login, o mesmo dispositivo ali de validação. Então, nesse caso, iria funcionar muito bem. É uma solução bem simples, mas que traria as validações que foram solicitadas na nossa solução. Bacana, Arki? E você, curtiu esse conteúdo? Caso positivo, não esquece de deixar um like aqui para a gente, porque isso fortalece demais o nosso trabalho e nos engaja cada vez mais a produzir conteúdos como este para você. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Arki. Super abraço, até a próxima. Tchau,